A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra continua os trabalhos de revitalização do Riachinho. Homens e máquinas estão trabalhando em vários pontos da cidade. Além de alargamento do canal, nas margens do Riachinho está sendo construída duas vias que além de garantir melhor trafegabilidade de veículos e pedestres, também tem como objetivo acabar com as grandes enchentes do município. O senhor José Arão é empresário e filho de Presidente Dutra e fala que em todos esses anos que mora na cidade, nunca tinha visto um prefeito como Raimundinho da Audiolá, que trabalha para o povo com coragem e determinação. A gente já viu muitas pessoas falando, eu já vi algumas pessoas me abordando dizendo Arão, o que é que tu acha? Tu não acha que ele ali é algo para beneficiar o prefeito? Eu digo, meu amigo, não pensa dessa maneira. Se nós for pensar desse jeito, tudo que uma pessoa faz é para beneficiar a si própria, não é? Poucas pessoas tiveram a ousadia de encarar uma obra dessa aqui, porque ela é desafiadora. Não é todo mundo que tem coragem de enfrentar um desafio desse aí. E graças a Deus hoje a gente olha aqui, cara, isso aqui dá orgulho para a gente, a gente olha para aqui e vê a coisa acontecendo. É bem verdade que se ele não terminar, mas outra pessoa, quem sabe não vai terminar isso aqui, e nós vamos ter algo mais agradável, prazeroso para a gente ver, né? Eu acho uma coisa excelente. Além de ajudar a pessoa a chegar mais perto ali da BF, você vê aqui, essa estrada já está quase pronta, também mudou a situação total do Riachim aí. Oh, sem dúvida. Outra coisa, não é só a altura, a altura original não era essa aqui. Aqui ele deu uma altura que vai ajudar muito bem na evacuação dessa água, rapaz. Com certeza, olha, todas as vizinhanças daqui vão se sentir beneficiadas com esse trabalho aqui. E eu estou dizendo isso aqui, quero fazer questão de dizer para todos que estão nos ouvindo nesse momento, não tenho interesse em fazer média com ele não, com o Raimundo não. Mas eu sou sincero em dizer aquilo que é correto e que não é. Eu não sou doido, eu sou investidor também, eu sou empresário também, e eu sei quando uma obra beneficia uma sociedade. Isso aí não tem dúvida. Agora, quem a vez você é apaixonado, fica naquele ciúme infeliz, às vezes até fala mal, porque acha que não tem benefício, mas tem. Eu quero deixar bem claro que tem benefício. E a cidade está de parabéns, né? O prefeito Raimundinho da Audiolá não se limita em ficar trancado dentro de seu gabinete e acompanha todas as obras municipais de perto, para garantir a qualidade do serviço. Isso é uma visão que a gente tem e uma boa vontade de trabalhar e servir, como a gente está fazendo um trabalho, pensando no coletivo dessa geração nova e dessa nossa geração e da futura geração que está para vir. Porque eu acho que se o prefeito não pensar no futuro, nós não vamos ter um serviço de qualidade. É isso que a gente está fazendo. A gente está fazendo um trabalho já para servir a futura geração nossa. Quando o senhor entrou para ser candidato àquele município, o senhor já tinha esse objetivo de mudar a situação do Riachim? Não. Não é que eu tinha... Eu tinha um objetivo de trabalhar e servir a nossa cidade de Presidente Dutra. E aí é um grande problema, como todos já sabem, que é um problema de 30 anos, de outros governos que já vinham aqui de Presidente Dutra, esse problema de enchente aqui. E a gente foi uma das coisas que eu prometi em campanha de fazer e resolver o problema das enchentes de Presidente Dutra. É isso que a gente está trabalhando para cumprir o que a gente falou e a necessidade do povo da nossa cidade de Presidente Dutra. E a gente vê que o senhor é um prefeito que não fica só no gabinete, não. Está acompanhando todas as obras. Mas isso é uma obrigação do gestor. É ter que acompanhar, ter que ensinar, ter que acompanhar. Isso aqui eu estou com o meu mestre de obra. Diga aí, o que eu estou fazendo com você, meu amigo? Acompanhando o serviço todo dia, senhor.